Carro V10 agora aqui na Florianópolis, esquina com a Guanabara, porque eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou no Chimba Automóveis. Chimba Automóveis, que tem carros aqui pra você de 10 a 150 mil. Aqui você vai escolher o modelo, o ano, você vai escolher o carro que você quer. Aqui tem as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui no Chimba Automóveis, este Peugeot 206, ele é motor 1.4, é um Fellini 2007, este é legalizado baixo, rodas 17, tá maravilhoso, por R$ 14,900, R$ 14,900. Agora olha só o Voyage, Voyage 1.6, este é o único dono, ele é completo, o ano é 2016, de R$ 39,800, só no Chimba Automóveis, por R$ 36,800. R$ 36,800 é três, três mil de desconto. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Chimba Automóveis. Mais uma oferta, Chevrolet Sonic, este é a cabia automática, o motor dele é 1.6, este é um 2013, tá bem calçado de pneus, tá impecável. De R$ 36,800, por R$ 32,800 é quatro, R$ 4 mil de desconto. Agora para fechar as ofertas do Chimba Automóveis, aqui na Floriganópolis, esquina com a Guanabara, no bairro Guanabara, nós preparamos para você, este é o Esporte, XLS 1.6, é uma 2005. Olha só as rodas, bem calçada de pneus, de R$ 23,800, por R$ 20,800, R$ 20,800, é três, três mil de desconto. Então você quer trocar de carro, está procurando as melhores ofertas? Vem para cá, vem para o Chimba Automóveis, porque no Chimba Automóveis, dá negócio. Chimba Automóveis! Chimba Automóveis!